Você se considera corajoso? Bom, pra começar, você sabe o que é ser corajoso? Dominar o medo é necessário pra que sejamos corajosos. Mas ser durão, destemido, alfa, não é suficiente pra definir coragem como uma virtude. A coragem é a virtude dos heróis. E quem não ama os heróis, não é mesmo? Acima de serem fortões ou durões, o Tony Stark ou a Mulher Maravilha, eles são heróis porque são altruístas. Eles agem com generosidade e não por egoísmo. Não adianta ter razão e não ter coragem pra agir. Então!